E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou sair aqui, mano, pra causar de moto naquele estilo raiz que vocês gostam muito, sabe? Muita gente aqui no canal gosta de moto, muita gente aqui ama moto, então hoje, mano, eu vou fazer um vídeo causando de CB1000. E detalhe, eu não vou sozinho não, vocês sabem que tem gente morando aqui em casa, o novo morador da casa tem nada mais, nada menos do que uma horneteira, tá ligado? Uma horneteira, azul bebê, verde, não sei, essa cor que é estranha. Mas, de qualquer forma, essa parte é do Eduardo, o Eduardo tá morando aqui na casa, mano. Eu convidei ele pra vir participar dos nossos vídeos, vou ensinar muita coisa pro Eduardo. E mano, o canal tá bombando, hein, velho? O canal do Eduardo, mano, uma semana atrás, quando ele chegou aqui, os vídeos não pegavam mil visualizações, né, Eduardo? Tá chegando no 10, né, mano? Todos os 10, cara. Tá chegando no 10, e se Deus quiser, galera, vai chegar no 20, 30, 40, 50, 100, 200, 300, 1 milhão, o céu é o limite. E hoje, mano, eu chamei o Eduardo pra dar esse rolê junto comigo, porque o Eduardo, ele anda muito, mano, ele empina, tá ligado? Ele dorme a hornete dele. Eu, infelizmente, desaprendi a empinar, porque eu fiquei empinando pouco aí e tal, e acabei desaprendendo. E você, quer ir com a sua mini moto também nesse rolê? Se você quiser ir com a mini moto, eu deixo, Jack. Hã? Não? Não vai? Não vai não, calzinho? Então, beleza. Vai dormir a horneteira ali? Ah, ou será? Só tomar cuidado, tomar uma multa, hein? Só tomar cuidado, mas, mano, eu tô morrendo de volta aqui, o Eduardo morre. Vou levar uma multa, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Não, não, não. Vou dar uma ligada aqui. Vamos ver o painelzão aí da hornete, ó o painel dela, galera. Bem legal, né, mano? Dá uma ligadinha. Dá uma ligadinha. Aí, ó. Você é louco, filho. Vai causar, hein, mano? Vai causar. Já você vê meu zona da discapão original, tá ligado? Ó. Vai descapão original, liga ela aí, Du. Ó, não dá nem pra ouvir o barulho dela. Tá bem baixo o barulho. Você viu, né, Jack? Você viu? O barulho tá bem safe. Mano, se eu perder no barulho, eu vou de cor vetão, velho. Aí não vai ter boca, entendeu? Não, mas daí não dá. Para ir nervoso. Aí. Para ir nervoso. Tome. Você é louco, filho. Olha essa visão. Olha a visão. Mano, garagem. Tá da NASA, rapaziada. Porventão, hornetão. Você bebeu. E o negócio é o seguinte. Deixa eu só que pegar esse carro aqui, meu Deus. Mano, o hornete é muito barulhento, velho. Muito barulhento. Muito barulhento. Muito barulhento, mano. Só moto na reserva, né? Moto na reserva? Ó, moto do Eduardo. Tá na reserva, tá berrando a reserva ali. A minha também tá indo. Tá indo. Eu vou ter que passar no posto, mano. Cadê? Ah, ainda vai estar aqui cheio. A minha tá quase cheio. Tá cheio. Mas, bom. A gente vai passar ali no posto. O Eduardo vai colocar uma gasolina. Eu também, talvez, não vou aproveitar aqui para encher. Mas eu acho que não. Porque vocês sabem que eu sou miserável. Eu coloco cinco reais de gasolina na moto. Então, eu acho que eu não vou colocar gasolina. Mas, vamos sair daqui. Vamos passar ali no posto. Abastecer as motos. E causar. Jack, você quer ir junto? Let's go. Quer ir junto, Jack? Quer? Você é, Jack? Quer, Jack? Tá pega, Jack. A pombinha ali bateu. Você viu o jeito que ele olhou? Olha que a pombinha bateu. Eu vou pegar a pombinha. Eu vou pegar a pombinha. Jack, Jack. Bom, vamos lá, galera. Lembrando aí, ó. Para quem não tem essa camiseta aqui do canal. Ou o boné ou a blusa. Meu site tá aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. Eu tô enviando as roupas do canal para todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido. Então, mano. Corre no meu site que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição desse vídeo. Garante aí o seu kit 021 que ele vai chegar aí na porta da sua casa. Bom, bora lá. O Eduardo já tá se preparando. Viu, partiu. Vai se preparando. Bora lá. Vamos nessa. Vamos causar, moleque. Hoje não vai causar demais. Bom, vamos passar nesse posto aqui, galera. O Eduardo vai colocar uma gasolina. Eu não vou colocar, não. Porque tô com três palitos ali. Ó, parece que desceu um. Mas tô com três palitos de gasolina. Então, não vou abastecer. Mano, vai dar pra causar aqui de boa, tá ligado? Olha aí. Eu já vou tirar até uma fotinha da moto aqui, hein. Opa, é só ele aqui que vai abastecer. Aí. Vou até tirar uma fotinha aqui da moto, hein, mano. Aí sim, hein. Hoje não vai causar. Deixa eu só dar um corte aqui, galera. Pra desbloquear meu celular. Aí. Você é louco, hein. Fotão, hein, filho. Ó. Essa vai lá pro meu Insta, hein. Vai lá pro meu Insta. Segue eu lá aqui, ó. Segue eu lá, hein. Postar a fotinha lá, hein. Hoje não vai sair o que causar, velho. Fazer uma função aqui. O Eduardo vai junto comigo. No toque das naves. E seja o que Deus quiser, mano. Você bebeu zona sem placa. Bom que não leva multa, né. Vai anotar o quê? Não tem placa, né. Não leva multa. O bom da moto sem placa é isso, velho. Né. Ou então levanta. Tipo a dele. Foi indo? Foi. Foi? Bom, bora lá. Valeu, rapaziada. Bom trampo aí. Vamos causar, moleque. Vamos sair daqui que não vai causar agora, hein, mano. Vamos sair daqui que não vai causar aqui no bagulho, hein, velho. Causar aqui no bagulho, hein. Ó. Causando de hornetão de CB1000. Ai, papai. Ai, papai. Que hoje vai ser da hora, hein, mano. Vamos. Olha o bagulho. Chega. Mano, chega a patinar, tio. Vai ser muito louco fazer esse vídeo. Agora nós temos duas motos em casa, né, mano. Antes nós só tínhamos aí a... Só a minha mesmo, tá ligado? Não tinha mais nenhuma, mano. E agora nós temos duas motos em casa, mano. Você vai vendo, doido. Vai vendo, galera. Duas motos em casa, mano. Duas motos em casa. O bagulho é pancado, hein. Agora é hora de causar. Ô. Oi. Você viu que ela segura? Oi. Tá mandando para ali, ó. O cara tá chamando? Quem que é? O cara tá com o verdadeiro pedido, né? Quem? Deixa eu ver. O cara tá com o verdadeiro pedido, né? Não é não, pô. Vamos lá chamar a bagulho. Vamos ver, vamos ver quem que é, cara. Oxe. Valeu dizer que você não ia vender isso aí tão cedo? Querendo passar a mão na minha cara, né? Ah, você? É ele mesmo. É? É ele mesmo. Ah, mas beleza. Não vai querer comprar? Não vai querer comprar? Comprar meu ovo, fi. Ah. Tá forgando lá, aquele dia? Forgando com o quê? Fala sua boca, eu não tô falando com você. Fernando, olha o jeito que você tá falando comigo. Calma, fião, calma. E aí? Calma o caralho, meu irmão. Você tá... Mano, já falei. Se você quiser comprar a moto, beleza, entendeu? Não, não. Que comprar, fi. Você tá vendo aí? Você não conseguiu vender. Eu te dei mal proposta boa. Ué, mas foi essa semana, meu filho de Deus. Ih, caiu meu celular aqui, mano. Valeu, é. Meu Deus, meu celular caiu, velho. E aí? Nossa, achou meu iPhone. Ô. Não quer comprar, não venda, entendeu? Não quer comprar, não venda. Ah, vai ficar aí chapando? Vai lá. Hã? Pode? O cara veio comprar minha moto, mano. Começou a botar um monte de efeito? Ah, essa moto não monta, hein? Não, essa moto vale 56 mil. Sabe quanto ele queria na moto? 45. E agora ele tá bravo ali? Porque eu não vendi por 45. Dá licença, fi. Mano, como que você... Mano, eu perdi o celular, velho. Você é doido, velho. Perdi meu iPhone 11 Pro, mano. Aí, rapaziada. Mano. Caramba, velho. Como assim, mano? Ia perder o celular, Eduardo? Mano, eu só ia lembrar depois que não ia andar tudo que não ia andar, velho. Mano, a sorte que apareceu esse cara pra parar aqui, velho. Pra ir fechar o saco. Ele parou pra tretar ainda, sem noção. Parou pra tretar, vamos, nego. Tá acompanhando lá o canal, lá? Tá acompanhando. Tem que deixar o like, hein? Deixar os likeão lá, aí, rapaziada. Como que você chama? Matheus Serqueira. Matheus. Eu tenho um canal também, se quiser... Como que é o nome? Matheus Serqueira também. Matheus Serqueira. O nome do meu Instagram é matheus__serqueira012. Segue ele lá, galera. Porque esse cara é uma benção. Mano, segue muito ele. Editor, marca ele aqui, velho. Marca ele aqui, mano. Caramba, você achou meu iPhone 11 Pro que eu ia perder aqui, mano? Você é louco, mano? Mano, na hora que ele deu o celular, eu não acreditei, velho. E o doido lá? O doido tava brabo, hein, mano? Você viu que cara o cuzão, mano? Nossa, é foda, mano. Ô, mas obrigado, mano. Valeu mesmo, hein? Valeu mesmo, hein? Nossa senhora, moleque. Que loucura. Que loucura, velho. Que loucura, é nóis, mano. Obrigado, hein? Vamos lá. Mano do céu, velho. Ele virou aqui, ó. Vamos passar ali pra ver. Passar ali pra ver. Ó, tá nessa casa aqui, ó. O dia que você quiser comprar, 57 mil, hein? 57 mil. Ai, ai, ai. Ô, perdi o celular, mano. Meu Deus, galera. Mano, por pouco, velho. Eu não fico sem meu celular, mano. Por pouco, galera. Mano, já não é a primeira vez que eu perco alguma coisa aqui na CB1000, mano. Eu perdi a chave de casa esses tempos. Agora é meu celular, mano. Não, tem coisa, tipo assim, para aí, para aí, para aí, para conversar. Tem coisa, mano, que tipo assim, que é ruim, mas vem pro bem. Vem pro bem. Porque, mano, o cara parou pra tretar, nem imaginava, tá ligado? E brota um inscrito com meu celular no iPhone 11. Mano, sabe o que eu paguei no celular? Oito mil. Já pensou? Ia perder, mano. E você viu que tá intacto, né? Ó, não quebrou nada, mano. Ó. O moleque humilde, hein? Ó, não quebrou nada, mano. Nem riscou, eu acho. Ó, nem riscou, ó. Nem riscou. Moleque honesto pra caramba. Honesto, mano. O inscrito mais honesto que pode encontrar na face da terra, velho. Caramba, velho. Bizarro, mano. É bem isso aí que você falou coisa. Bizarro. Tava gravando tudo, galera? Tava gravando tudo, mano. Tava gravando tudo. Gravou tudo, mano. Que loucura, mano. Que doideira, galera. Ó, mas é o seguinte, mano. Eu vou dar continuação nesse vídeo com a Alzana e em outro vídeo com o Du. Porque, mano, esse vídeo foi imprevisto total tudo que tá acontecendo, mano. Confusão. Celular perdido. Inscrito achou o celular, mano? Que doideira, velho. Que doideira, sério. Loucura total, galera. Eu quero que vocês deixem aí a opinião de vocês nos comentários, mano. Agora eu falava pra você eu tô assustado, hein, velho. Quase que eu perdi meu celular, mano. Quase que eu perdi meu celular, velho. Cê tá maluco, tio. Ó, fazer o seguinte. A gente ainda vai continuar esse vídeo causando em outro vídeo, né? E cês ficam ligados aí no canal. Se inscreve aqui no canal. Se inscreve no canal lá do Eduardo também. Eduardo Marques. E, mano, vamos tocar o balde aqui, né, mano? Vamos tocar o rolê. Vou gravar a continuação e vou postar pra vocês essa semana ainda. Então, fica ligado aí no canal, beleza? Bom, por hoje é só, né? Por hoje é só, né? Eu não quero mais nada, não, filho. Depois do que aconteceu já duas coisas loucas aconteceram em menos de sei lá quantos minutos. Cê é louco, cachoeira. Bom, vamos indo nessa, né? Dá uma passadinha lá no meu site. Garante aí uma camiseta, uma blusa do canal, um bonezão chavoso desse aqui, ó. Que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, corre lá no meu site. Mano, agora, mano, é causar aqui. Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. e até a próxima e é nóis. Valeu e fui! Música Legendas por TIAGO ANDERSON